Oi! Olá! Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Tudo certo? Bom, hoje eu trou... Cá estou eu com mais um vídeo de DIY pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito e me pedem sempre. E hoje eu trouxe três ideias bem legais, bem criativas e bem bacanas pra vocês decorarem a sua sala, o seu quarto, o seu home office, com garrafa de vidro. E nós vamos usar coisas muito simples que vocês com certeza têm em casa ou conseguem achar com muita facilidade e não tem nada de absurdo, de caro, de nada. Vocês com certeza vão conseguir. E são três itens bem bacanas e bem fáceis que dão toda a diferença no ambiente, deixam um ar bem bonito, bem diferencial. E o melhor de tudo é você poder falar que você que fez. Olha só que bacana! Então é isso aí, pessoal! Se vocês quiserem aprender também é só continuar assistindo. Pra começar a fazer, nós vamos precisar de, obviamente, uma garrafa, tinta spray na cor que você quiser. Eu tô usando esse daqui que é na cor dourada, da Acrylex, da Corpente. Um borrifador desses que você encontra em qualquer desses vidrinhos de sabonete líquido, um borrifadorzinho normal mesmo. Uma luva pra você não sujar suas mãos, mas no caso eu tô usando um saquinho plástico normal, você também pode utilizar se você não tiver burro em casa. E jornal também, pra você não fazer aquela bagunça e sujar tudo. Então é isso aí! Bora começar! Bom, pessoal! Pra começar a gente vai pegar o nosso jornal e vamos cobrir onde vamos pintar, né? Pra não sujar nadinha, nadinha. Vamos pegar a nossa garrafa. Eu tô usando uma garrafinha de cerveja bem comunzinha que vocês encontram em qualquer lugar. Deve ter em casa. Vamos pegar a nossa tinta. Eu tô usando essa tinta aqui da Acrylex. E vamos pegar alguma coisa pra cobrir na nossa mão, porque afinal a gente também não quer sujar a nossa mão, né? Pra pintar, eu recomendo que vocês deem jatos curtos e não espalhem a tinta assim, porque senão ela vai ficar escorrendo e vai ficar manchada depois. Vai ficar muito feio. Tomem muito cuidado! Tomem muito cuidado! Bom, pessoal! Aqui está a minha garrafinha. E uma dica muito importante que eu dou pra vocês. Cubram tudo que estiver por perto de vocês, pra não ter perigo de manchar nada. Eu comecei pintando e não cobri o fundo, mas agora já cobri, né? Vou esperar ela secar um pouquinho. Vou dar a segunda mão. Ela já tá bem bonitinha aqui. Outra dica que eu dou pra vocês também é que vocês, além da tinta, né? Vocês podem usar um primer pra tinta, que ele tem a mesma função do primer pra maquiagem, né? Ele segura mais a tinta na garrafa pra que não tenha perigo de sair nem nada do tipo. Então vocês podem utilizar também se vocês quiserem. Ou não, né? Eu não utilizei no caso. Então isso não significa que minha tinta vai sair com qualquer coisa. Mas agora eu vou deixar ela secando. Depois eu vou dar uma segunda mão. Aí quando ela já estiver prontinha eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, agora que já secou a minha garrafinha... Eba! Finalmente, ó! Ela já tá bem sequinha já. Já passei uma segunda mão nela já. Pintei aqui embaixo também. Ela ficou desse jeitinho. Agora é a hora da gente pegar esse negocinho aqui que eu esqueci o nome e encaixar nela. O meu, a princípio, quando eu coloquei, ele ficou um pouco frouxo. Então eu peguei um estiletezinho e fui ajeitando aqui na parte de dentro até ele caber certinho nela. Então se você for usar pra desse porta-sabonete líquido também, é só você colocar o seu sabonete líquido e encaixar aqui. E vai ficar mais ou menos assim, desse jeitinho. É bem opcional usar como porta-sabonete líquido. Eu tirei a inspiração de um que eu vi na internet com uma garrafa de Jack Daniels. Achei bem legal e decidi fazer. Mas você pode usar pra fazer várias coisas uma garrafinha dessa. E esse é o resultado final da minha. E eu espero que vocês tenham gostado. Bom pessoal, pra fazer a nossa segunda garrafinha agora, a gente vai utilizar garrafa, né, obviamente. Eu tô usando uma garrafa igual a primeira garrafa. Ela é uma garrafinha de cerveja, normal, básica. Mas vocês podem usar qualquer garrafinha que vocês tiverem em casa. Cola branca, barbante, flores artificiais. E por último, que esse é bem opcional, usaremos um pedaço de tecido florido. A preferência de vocês, mas o tecido é opcional. Não precisa realmente ter. Só se vocês quiserem também. Bom pessoal, primeiramente a gente vai pegar a nossa garrafinha. Vamos pegar a cola, barbante. A gente vai pegar a nossa garrafinha, vamos passar um pouquinho de cola aqui. Mais ou menos assim. Vamos pôr o barbante aqui. Não se preocupem com a cor branca da cola, que depois que ela secar, vai sair, ela vai ficar transparente. Então, relaxem. Agora a gente vai passar a cola em volta aqui do final da garrafinha. E vamos enrolar o barbante. Ah, é um saco mexer com cola. Dessa forma, agora a gente vai começar a enrolar o barbante por volta de toda a garrafa. Música 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 Se for preciso, e o barbante não ficar, pode ir passando cola, que vai ajudar na fixação do barbante. Música Pessoal, quando eu chegar nessa parte aqui da curvinha da garrafa, Recomendo que vocês passem mais cola, pode passar bastante cola aqui nessa região e continuar o mesmo processo. Música 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 E aqui na parte de cima também. Só passar mais cola, só passar mais cola e continuar passando o barbante. Música Música Você pode usar cola de tecido também, eu tenho uma cola de tecido aqui, mas ela não é muito boa, Então eu vou tentar colar com a cola branca mesmo. E ela fica mais ou menos assim. Então assim ficou a minha garrafinha, gente. Agora é só você pegar uma florzinha bem bonitinha e colocar para enfeitar. Esse é o resultado final da minha garrafinha. Esse é o resultado final da minha garrafinha. Música Para o nosso tutorial a gente vai precisar de, obviamente, garrafinha. Eu escolhi esse daqui, dessa escola, Beat Senses, que a propósito é muito boa. Como ela é azul, acho que vai dar um efeito bem legal, vai contrastar muito bem. E eu optei por usar duas garrafinhas. Mas isso já é bem opcional, se você quiser, você usa uma garrafinha só. Ou você usa uma garrafa grande de vinho, de qualquer outra coisa que você quiser. Porém eu achei que uma só não ia caber todos os piscas-piscas, porque eles tem 10 metros. Então eu optei por colocar em duas garrafinhas, mas aí já é bem opcional. Um pedaço de durex, claro, e luzinhas de Natal. Eu escolhi essas na cor azul. Pode parecer branco para vocês, mas é azul. Porque eu acho que vai dar super certo com a garrafinha, que é azul também. Bom pessoal, para começar eu vou pegar as minhas garrafinhas. Eu escolhi deixar o logo aqui, porque fica com mais cara de garrafa, de reciclado e tal. Fica bem legal, embora ela já tenha aqui autorrelevo escrito na marca. Mas eu achei legal. Se eu quiser eu tiro depois também, aí já é bem opcional também, se vocês quiserem ou não deixar. Para fazer essa luminária, vocês podem levar no vidraceiro e pedir para ele fazer um furo embaixo da sua garrafa, para você passar o pisca-pisca por dentro. Mas eu resolvi fazer da maneira mais simples e não levando o vidraceiro. E vou colocar os pisca-pisca por dentro da garrafa, aqui pelo bocal mesmo. Então vamos começar. Eu vou simplesmente ir enfiando os pisca-pisca por dentro da garrafa. E eu vou tentar colocar metade dos pisca-pisca nessa e metade na outra. Bom pessoal, coloquei até a metade os pisca-pisca, certo? Agora eu vou pegar a outra garrafa e vou ir colocando. Aqui eu não vou deixar nenhum pisca-pisca, eu vou tentar deixar assim. Então eu vou colocar esse aqui para dentro. E eu vou deixar aqui para dentro. Bom pessoal, terminei de passar aqui Ficou mais ou menos assim E eu deixei aqui um tamanho do cabo Bem bom assim, pra que eu consiga colocar em qualquer tomada E não precise de nenhuma extensora de tomada, nem nada Agora é a hora que vamos usar o durex E eu vou colar aqui as luzinhas atrás da garrafa Eu sei que não fica muito bonito colado assim atrás Mas como isso aqui vai ficar virado, então ninguém vai ver Por isso que tem a opção também de você levar no vidraceiro pra ele furar Que assim não vai ficar parecendo isso aqui E as luzinhas vão passar por dentro do furo E assim que ficou a minha luminária Lembrando que você tem que usar a luzinha de LED Que é muito importante também E ela vai ficar muito lindinha assim, dessa forma Você pode mudar aqui também, que ela vem com uma caixinha Que você pode mudar Como ela fica Eu gostei bastante do resultado E espero que vocês também tenham gostado Bom pessoal, é isso Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado Eu gostei muito de fazer, me diverti E eu adoro fazer essas coisas E eu quero que vocês me deixem sugestão Do que vocês querem ver por aqui também Que eu vou fazer Podem esperar Eu confesso que eu fiquei bem em dúvida Do que fazer com a garrafinha dourada Porque tinha três opções, como eu mostrei pra vocês E eu ainda estou em dúvida Mas eu acho que eu vou usar como porta-sabonete líquido mesmo Mas vocês usem e abusem da criatividade E é isso pessoal Não se esqueçam de conferir as minhas redes sociais Que eu vou deixar tudo aqui embaixo Facebook do blog Meu Instagram O blog Enfim Não se esqueçam de se inscrever no canal também Pra receber sempre os vídeos Eu vou gravar muito vídeo do It Yourself por aqui Deixe o seu joinha se você gostou do vídeo Pra me ajudar na divulgação Favorite Compartilhe com seus amigos Se você gostou mesmo, mesmo, mesmo E é isso aí pessoal Não deixem de deixar a sua sugestão aqui embaixo De vídeo Contando o que você quer ver por aqui também Me diz se você gostou ou não gostou O que você faria diferente Enfim gente É isso Um super beijo pra vocês E até a próxima